Mais uma vez, obrigado a todo mundo por estar aqui na missa por estar aqui com a gente no domingo fazendo esse momento que na verdade é um encontro de amigos que querem trocar, conversar, falar de coisas boas, fazer um som Mais outra roda ali ó Esse momento aqui ó Isso é videoclipe! Ele é lindo! Vamos lá! Assim sim! Agora isso aqui ó! Agora fudeu! Eu me sinto só Eu me sinto só mais Não me sinto só Eu me sinto só mais Não me sinto só Eu me sinto só mais Não me sinto só Eu me sinto só mais Eu me sinto só mais A noite sair Cheira no tapa Da lua imagine você só Com a linha em toda sua Beijo Te desejo Mandala de Tibera É no décimo que canta Não me sinto só Eu me sinto só Mas não me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só mais Não me sinto só Eu 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 me sinto só Abro os olhos Para ver você Amém?